Eu vou para a noite, começar a vida Que sou nova, só quero curtir Vou beijar noites, que fazes lindos Estar na pista, eu sou assim Pelo que é apaixonada, que só quer amar Diver todos os momentos de puro prazer Vai ter um homem lindo pra me abraçar Porque esta noite eu vou te dizer Vem tirar o meu batom Ai, 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 toda a noite é beijar Ai, 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 vai tirar o meu batom Ai, 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 e me entregar Vem tirar o meu batom Ai, 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 esta noite é que vai ser Ai, 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 vai tirar o meu batom Ai, 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 e consigo me perder Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Sei que me esperam, hoje fazes lindos Todos já sabem que adoro beijar Pelo que é apaixonada, que só quer amar Diver todos os momentos de puro prazer A ter um homem lindo pra me abraçar Porque esta noite eu vou te dizer O pessoal Vem tirar o meu batom Ai, 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 toda a noite é beijar Ai, 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 vai tirar o meu batom Ai, 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 e assim me entregar Vai tirar o meu batom Ai, 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 esta noite é que vai ser Ai, 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 vai tirar o meu batom Ai, 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 e consigo me perder Eu vou pra noite Vou ser o quê? Vou ser a vida Sei que sou nova, só quero curtir Vou beijar muitos Rapazes lindos Passar na pista Pelo que é apaixonada, que só quer amar Diver todos os momentos de puro prazer A ter um homem lindo pra me abraçar Porque esta noite eu vou te dizer O que é que vais dizer, é a Mônica Vem tirar o meu batom Ai, 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 toda a noite é beijar Ai, 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 vai tirar o meu batom Ai, 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 e assim me entregar Vem tirar o meu batom Ai, 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 esta noite é que vai ser Ai, 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 vai tirar o meu batom Ai, 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 e consigo me perder Vem tirar o meu batom Ai, 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 e assim me entregar Ai, 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 toda a noite é beijar Ai, 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 vai tirar o meu batom Ai, 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 e assim me entregar Vem tirar o meu batom Ai, 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 esta noite é que vai ser Ai, 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 vai tirar o meu batom Ai, 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 e consigo me perder Ai, 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 ai